Olá, a presidente Dilma Rousseff assiste a um estreitamento diário da margem de manobra para se sustentar no cargo. Se ela já era reduzida ao término de duas semanas de notícias devastadoras, se tornou mínima após os protestos deste fim de semana. A reação até aqui não pode nem ser classificada como tal. Na falta de golpismo ou vandalismo a apontar nos atos que levaram milhões às ruas, restou o governo emitir uma nota pálida, louvando o caráter pacífico das manifestações e se calar sobre as palavras de ordem. Outras saídas extravagantes, como a nomeação de Lula para um ministério ou uma guinada populista na economia, perdem sentido diante do avanço do impeachment. Por fim, apostar no ato previsto para sexta-feira para mostrar força parece o derradeiro tiro no pé para Dilma. Uma manifestação corporativa, encabeçada por sindicatos e movimentos ligados ao PT, não terá nunca o impacto que teve deste domingo. Será uma admissão de derrota, razão pela qual é de se esperar que Dilma vá se afastando desse ato ao longo da semana, que promete ser decisiva para editar o ritmo do processo que ela terá de enfrentar. Esta e outras informações no Radar Online em veja.com. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho